Amor, amor, você já ouviu falar daquela história da pessoa do parquinho? Que história? É uma história que foi contada pra mim por um amigo meu, que envolve uma pessoa aleatória, uma pessoa bem misteriosa, pra falar a verdade, que aparecia no parquinho todos os dias às três da manhã. Ah, meu bem, você não vai me contar uma história dessa? Só porque agora já é três horas da manhã, né? Ah, eu vou sim, eu vou sim. É o seguinte, você quer saber da história? Eu posso te contar se você quiser, mas se você quiser agora, você vai ficar só na curiosidade. Ah, meu bem, eu não queria, mas agora eu tô curiosa pra saber. Tá, eu vou te contar, é o seguinte. Esse meu amigo morava de frente pra um parquinho. Esses parquinhos que tem esses brinquedos na rua mesmo, sabe? Todos os dias ele escutava alguém brincando no parquinho às três da manhã. Eram sons que faziam ele acordar, inclusive da cama, porque ele tinha um sono bem leve, sabe? E ele me disse que toda vez que ele chegava na janela, ele via alguém, alguém misterioso brincando nos brinquedos do parquinho, às três da manhã. Só que quando ele chamava outra pessoa pra ver também, a pessoa misteriosa desaparecia do parquinho. Ai, meu bem. Exatamente. E aí, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero ir em algum parquinho também, agora às três da manhã, justamente pra ver se essa história é verdade, ou se é só uma historinha que ele tá me contando só pra tentar me assustar, entendeu? Amor, não, né? Aí você conta a história dessa e depois que é aqui a gente vai lá. Meu bem, vamos comigo rapidinho. Essa história aí a gente nem sabe se é verdade. A gente tem que ir lá pra tirar a prova. E outra coisa, eu vou estar com você o tempo inteiro, pode ficar tranquila. Amor, mas é muito bizarro. Você sabe que andar na rua três horas da manhã na cidade é bizarro. Eu sei, meu bem. Eu sei que a gente já saiu às vezes três horas da manhã e viu umas coisas bem bizarras assim. Mas, escuta, a gente vai num parquinho agora. Só pra tirar a prova se isso é verdade ou não. A gente chegou, viu se é verdade. Sendo verdade ou não, a gente volta pra casa. Vamos lá comigo? Ai, eu não sei porque eu topo essas coisas com você, viu? Então vamos? Vamos. Bora lá então. Beleza, rapaziada. Estamos na rua aqui agora à procura de um parquinho, mano. Ai, meu Deus. Eu também não queria vir, velho. Eu também. Relaxa, relaxa. A gente vai achar um parquinho e eu vou te mostrar. Que, mano, essa história, sinceramente, eu acho que isso aí é uma lenda, tá ligado? Você lembra de algum lugar que tem uma pracinha? Uma pracinha não. Um parquinho de criança? Ô, eu não tenho a mínima ideia de onde tem. Sinceramente, se a gente não achar um parquinho, não vai adiantar, a gente não vai conseguir fazer esse teste. Ai, posso falar? Eu não sei se eu quero achar, não. Olha isso, gente. Como que a rua tá vazia. Não, sério mesmo. Ah, meu bem. Essa hora é a hora mais bizarra pra sair na rua, velho. E pra andar de carro, principalmente. Pelo menos a gente tá de carro. A gente tá de carro, a gente tá no lugar onde a gente consegue andar com os rios fechados e tudo mais. Exatamente, mas eu tô com medo. Pois é, e a gente precisa achar um parquinho, amor. Sem parquinho não adianta. Ai, meu bem. Você não tá apreensivo, não? Sei lá, ver alguém brincando lá? Sinceramente, tô. Mas eu acho que a gente não vai ver ninguém, não. Eu tô falando sério. Eu já vi parquinho, tipo, mais ou menos esse horário. E eu não lembro de ter visto ninguém. Se bem que eu lembro uma vez de ter visto alguém brincando num parquinho desses. Só que, tipo assim, pra mim era gente que morava ali perto e tava se divertindo. Mas sei lá, velho. É meio bizarro. É uns lugares meio bizarros que a gente tá passando. Mas vamos ver se a gente acha um parquinho por aqui. Rapaziada, a Natália tá me assustando. A Natália tá me assustando, de verdade, amor. Conta aí o que você acabou de ver. Galera, eu acabei de ver um carro passando assim na nossa frente. E tinha uma boneca atrás. Eu acho que era uma boneca. Não sei se a pessoa tava fantasiada de boneca. Mas era assim, uma boneca com o rosto redondinho. Tipo boneca de pano de bem antigamente. E com o cabelo vermelho, sabe? Curtinho. E tava mexendo, velho. Não tem como ser boneca, né? Porque boneco não mexe. Mas como assim tava atrás? Tava no banco de trás ou tava, sei lá... Tava no banco de trás aqui, ó. Não, tava solto. Tava solto. Tava no banco de trás? Isso. A janela tava aberta. Que bizarro. Incredo. Rapaziada, decidi passar aqui no drive-thru de um fast food que fica aberto 24 horas aqui na minha cidade, tá ligado? Então vou passar aqui e vou pedir um sorvetinho, né? Porque eu não sou de ferro. E também vou ver se eles sabem onde fica o parquinho. Vou perguntar. Pedir informação, né amor? Sim. Porque a gente tá rodando, rodando, rodando na cidade. A gente não acha um parquinho. Eu preciso achar um parquinho pra ver se essa história é de verdade ou não. Se existe ou não. Vamos lá, né amor? Vamos. Vamos ver então. Rapaziada, é o seguinte. Recebi a informação que eu precisava de onde tem uma pracinha, tá ligado? Inclusive, amor. O quê? Você tá tomando meu sorvete? Ah, meu bem, foi só um pouco. Ah, meu bem. Era meu. Eu fiquei com vontade. Tá, tudo bem. Pode ficar com esse sorvete. Depois eu compro outro pra mim, ó. Rapaziada, é o seguinte. O pessoal ali do fast food acabou de me falar aonde tem um parquinho aqui perto. E pra falar a verdade, eu já sabia, já conhecia esse parquinho. Só que eu tinha esquecido, mano. Então agora, a gente vai direto nesse parquinho. E é nele que eu vou testar pra ver se essa história toda aí pra assustar é verdade ou não. Rapaziada, rapaziada. Eu encontrei, mano. Eu encontrei o parquinho. Meu Deus do céu, gente. Vou parar o carro aqui. Não tem ninguém, tá ligado? Tá vazia, aparentemente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui, meu bem. Meu bem, eu não vou não. Eu vou lá. Eu vou. Você não vai querer ir comigo, não? Claro que não, né, meu bem. Vamos ficar. Ah, eu vou lá porque agora eu vou testar esse negócio. É totalmente, 100%. Mas a gente já viu daqui que não tem ninguém e já tá ótimo. Não, mas eu vou lá. Eu vou tirar essa prova agora. Você não vai, não? Não. Vamos daqui. Da câmera. Pode deixar que eu vou lá sozinho. Fica aí me esperando, tá? Já volto. É, rapaziada. Cheguei aqui no parquinho e, mano, olha isso, velho. Tudo vazio. Vazio. Olha, caramba, mano. Tudo totalmente vazio. Tipo assim, olha isso. Todos os brinquedos. Eu confesso que, inclusive, eu tô até um pouco apreensivo de, sei lá, me divertir nesses brinquedos, tá ligado? Vocês acham que é verdade, mano? Eu acho que se fosse verdade, na real, ia ter alguém aqui agora, né? Mas não tem, não. Caramba, como será que usa isso aqui, mano? Será que tem que pôr a perna aqui por baixo? Por cima? Aqui, será que tem que sentar? Eu realmente não faço ideia como é que usa essas coisas, mano. Olha isso. Isso aqui roda. Roda bastante. Não, mas sei lá, mano. Eu acho que essa teoria é de sincero. Quem? Quem tá aí? O que é isso, mano? Olha isso. Quem será que rodou isso? Bizarro, bizarro. Acho melhor voltar pro carro, mano. Tá ficando meio estranho esse parquinho. Deixa eu avisar a Natália. Amor, amor. Você não tem noção. O brinquedo que tava ali na praça começou a mexer do nada, sozinho. Sozinho. Ele começou a mexer sozinho. Você viu que você não tava acreditando? Mano do céu. Sério, você não tem noção. Eu tava lá de boa mostrando os brinquedos. Eu já ia, inclusive, voltar já. Aí, do nada, eu ouvi um barulhão. Quando eu olhei pra trás, um dos brinquedos tava girando assim, sozinho. Meu Deus do céu, meu bem. Eu falei pro seu Luiz. Ainda bem que eu fiquei no carro, de verdade. Na moral. Véi, vamos embora daqui. De verdade. Agora eu fiquei assustado. Agora eu fiquei assustado. Assim, eu não vi ninguém pra falar a verdade, tá ligado? Não vi ninguém, assim... A história dizia que tinha gente, né? Eu não vi ninguém, mas de verdade. O vento não ia mexer aquele brinquedo do jeito que mexeu. Você não tem noção. Claro que não, meu bem. Tá dando pra ver. Sério, melhor a gente ir embora, por favor. Tá, segura a câmera. Vamos embora daqui rápido, porque agora eu fiquei apreensivo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti